Eu quero dizer pra você Eu quero ser ao seu lado Encontro o inesperado Aí grito o meu amor Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te trazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus amigos ao te envolver E a cada um dos sorrisos teus Serem feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Pra fazer todo dia Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia A minha vida pode mais Eu quero ser ao seu lado Encontro o inesperado Aí grito o meu amor Eu quero ser tua paz Essa melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Pra te trazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus abertos a te envolver E a cada um dos sorrisos Serem feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser ao seu lado A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Pra seus abertos a te envolver E a cada um dos sorrisos Se eu serem feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você